Obrigado e agora vou chamar ao palco o João Luiz do Casa das Máquinas Esta é a casa do Tom Rock, é o rock que casa com a casa Este é o ninho do passarinho que já nasce em um ano sem asas Este é o santo remédio pro seu cansaço Este é o alimento do nosso pedaço Esta é a casa do Tom Rock, é o rock que casa com a casa Este é o ninho do passarinho que já nasce em um ano sem asas Esta é a semente que gera a terra Esta é a bomba que acaba com a guerra Yeah, yeah, yeah Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll Esta é a casa do Tom Rock, é o rock que casa com a casa É o rock que casa com a casa Rock and roll Oh, Yeah! Rock and roll! Oh, Yeah! Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Wow! Obrigado a todos.